E aí, pessoal, aqui quem fala é o Wokken666 e estamos aqui de volta em Cupcast, então apresente os convidados. Olá, pessoal, aqui quem fala é a Jessiquinha Gamer e eu sou uma gatinha, porque sou bonitinha. E esse é o nosso verdadeiro Charmander, bonito, belo e singelo. E estamos aqui no nosso mapa, na nossa loja, na nossa vida aqui. Estamos aqui em Master Area novamente. Estamos aqui na nossa bela loja para falar algumas coisas aqui sobre a série Cupcastle. Que, bom, umas coisinhas bem legais aqui que eu pretendo para vocês, mas eu preciso de total ajuda e colaboração aí dos inscritos que jogam para tornar isso ainda mais épico. E, bom, pessoal, para começar, como eu não estava dando para mim ser ADM lá no Totem, lá do nosso amigo Windows 11, Eu decidi que a gente ia farmar Cupcastle para comprar o nosso próprio Totem e, assim, fazer realmente o clã oficial de Master Area. Então, se você quer ser parte aqui de Master Area, vem aqui e doe Cubics. A gente está tendo uma meta aí que a gente precisa de 20.000 Cubics ou um Totem para a gente fazer a nossa Master Area. Eu estou colocando todo o dinheiro aqui no porquinho. Até agora temos 1720 Cubics e, bom, a gente está tentando aí, a gente está tentando aqui, nossa, a gente está tentando subir aqui, tá dizendo dele, deixa eu ajudar. Pera aí, pera, eu também quero subir. Não, não estou, pera, calma, estou com problema. Como é que sobe isso aqui? Não dá para subir. Ah, mostrar. Olha o nosso símbolo aqui, olha o nosso símbolo aqui. Coloquei um cubo aqui, olha. Que lindo, nosso símbolo. Nosso símbolo. É, estamos aqui. É, outra novidade vai ser, agora, que vai ter metas agora para a nossa série de CubicCastle, porque ia ser muito chato se a gente só fizesse gameplay, construísse ou mostrasse vendendo, por causa que as nossas aventuras aqui em CubicCastle não são, tipo, aventuras tão fodásticas assim. Então, como o CubicCastle é um sandbox que precisamos construir coisas e coisas do tipo, pretendemos criar vários mapas, então precisamos aí de doações, seja, portais de mapas que vocês possam comprar para a gente, skins de mundo, chapéus para a gente vender e ganhar mais dinheiro, próprios cubits mesmo, vocês podem dar, blocos especiais, blocos de construção como ouro, tijolo, cobblestone, e blocos pintáveis, até mesmo, é, coisas para iluminar, como essas lâmpadas aqui, ou barris e coisas do tipo, itens realmente para a gente construir, é, ou craftar itens, itens já um pouco mais difíceis de conseguir, vocês podem doar aqui, que vai ser muito bem-vindo, a doação de vocês aqui de itens e Cubics, para a gente construir uma série ainda mais foda a cada dia aí. Temos agora o nosso mapa de PVP, que é no tema Velho Oeste, deixa eu mostrar aqui. É aqui, ó, é aqui, é aqui, é aqui. Ó, demos as modificadas, agora tem armadilhas espalhadas pelo mapa, como areia movediça e coisas do tipo, e a gente vai construir mais coisas. Desculpa. É, pelo menos você conseguiu um cube aqui, né? Qual card? Eu tô falando. Ela tem uma sorte tremenda, tudo que ela quebra, sai dinheiro. Eu tô pensando em colocar essa menina pra assistir os jogos da lota pra mim, tá? É da hora, tudo que ela faz, ela ganha dinheiro. Bom, se vocês doarem bastante a gente conseguir fazer o clã, a próxima meta vai ser criar um mapa grande. Eu pretendo criar um mapa 99 por 99, ou 100 por 100, pra gente criar o reino mesmo de Masterar, e a gente vai construir uma cidade gigante aí pra vocês, onde terá várias coisas interessantes, desde, é, casas e coisas do tipo, vai ter escolas, vai ter prisão, vai ter, é, varinha de refeição. E vai ter muita coisa mesmo, a gente vai colocar, é, vários tipos novos de mapa, de PVP e coisa do tipo. E vocês vão poder participar aí, da construção, é, da construção total da cidade, de Masterar, e também vai poder participar dos vídeos de construção, é, da cidade, e também vão poder participar dos vídeos testando os jogos, e jogando mais futuramente os jogos no mapa. Vamos tentar aí, fazer com que Masterar fique realmente no mapa de Kulik Castle, pra que todos os gringos respeitem, nó, é, nossa jogatina aqui, de todo dia aqui. Então, realmente, eu vim mais pra falar sobre isso, convocando realmente todo mundo aqui de Masterar para participar. É, diz que vai ser very foda mesmo. E, bom, é só isso que eu queria dizer, você quer dizer alguma coisa a mais, Amor? Oh, fica parado, é só isso. Ai! A minha varinha de repulsão. E se na... Ok, é... E se na fazer... Armário, assim, pra... Armário? É, ensina a fazer armário. Pra galera. Então, deixa eu me matar aqui na areia, vou ver disso. Alguns não sabem, companheira, armário. Vamos matar. Bom, vamos fazer o armário. Porra. Vai ter dinheiro fazendo a piadinha do Mario, mas foda. Aquele que comeu, você ia trazer o armário? Não, ninguém me comeu a trazer o armário. Ninguém, nunca. Tem certeza? Tenho. A bicha luta disso? Sim. Tem. Você jogou o Mario? Parei com esse tipo de coisa. Ok, parei. Tá pra ser divertido. Vamos pegar aqui... Mas, você jogou o Mario? Quer com ela se eu trazer o armário? Não. Não, eu não. Você. Eu não. Pra que agredir? O que precisa para fazer o armário? Bom, primeiramente, a gente vai precisar de madeira. E vai precisar de... Deixa eu ver. Eu preciso também do... Verniz. Deixa eu guardar o verniz. Não sei. Você tá cheio de armário aí. Você coloca as coisas... É, eu tô cheio de coisa aqui. Claro, você não organizou. Bom, pra fazer o verniz, a gente tem que ir com o extrator, colocar a tabua de pinheiro. Ele vai fazer isso aqui. Isso aqui é o pin e resenho. O que você tá fazendo? O que é esse negócio aqui? É, isso aí é... É pra fazer aquele cúbico... É... É... Cúbico verde. É o reciclador? É o reciclador. Reciclator. O reciclador fala bonito. Sim. Tá, pegamos aqui o solvente. A gente faz o solvente colocando aquelas frutinhas vermelhas dentro dessa máquina aqui. E aí a gente vai misturar as duas na crafting table. Opa, eu tô fazendo coisa aqui antes. Então vamos misturar aqui na crafting table. E vamos fazer o verniz. Sobrou um pouquinho de solvente, não faz mal. A gente vai usar depois pra outras coisas. Vamos colocar o verniz. A madeira. Vamos colocar... Acho que é prego, não lembro direito. Vamos colocar isso. Vamos colocar o martelo. Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui. Lembra se é exatamente isso? É, exatamente isso. Vamos precisar fazer aqui o armário. Prontinho. O que mais você queria fazer, amor? É... Vamos aqui. Vamos rever aqui. Vamos ver aqui. Ah, deixa aí de reserva, né? Tá 24. Vamos ver aqui. Parece que toda hora tá vendendo esse tipo de coisa. Eu fico com preguiça de craftar. Como que faz geladeira, gente? Geladeira? A gente vai precisar de gelo. Só tem falta de gelo aqui. Pera aí. Falta de gelo caramba. Acabei de ver aqui. Bom, eu coloquei todos os meus gelos aí. Meu inventário tá tão bagunçado aqui desses negócios. Toda hora eu tô pensando que eu tenho falta de algum material. E por que diabos eu fiz uma roupa? Não sei. Tá, você não fica... Eu tô com falta de material aqui, não sei por quê. Ele não fica com falta de material porque eu estou sempre craftando aí pra ele. Tô sempre pegando lá, então... Em um bom sentido, pegando itens, tá? Ok, eles não vão pensar em nada de mal, amor. Ainda bem. Eu acho. Eu tinha pensado, já era. Não, não é com prego. Putz, como que era mesmo? Pra fazer geladeira? É. Isso é do cano. Cano. É. Isso é daquele bagulho que parece... Ah, meu amor. Precisa de três placas de ferro, um gelo e uma borracha. E precisa usar a ferramenta... A chave de apertar. Beleza. Fazemos uma geladeira. Fazer logo duas. Três aqui. Só pra... Só pra... Só pra deixar pronto. Pra caso alguém quiser aqui geladeira. Eu acho que toda hora também estão pedindo geladeira. Vamos fazer fogão também, né? Sim. Já ensina completamente tudo, hein, né? Sim. Vamos fazer aqui... Kit completo, né? Sim. Claro que eu tinha transformado todos os meus blocos no começo da temporada. Todo o meu iron em bloco de ferro. Aí eu tenho um bloco de ferro para caralho até hoje. Fazer logo 20 blocos de ferro. Pronto. Já fiz mais de 20 blocos de ferro aqui. Deu bloco de ferro. Já volto aí. Ok. Bom. Agora vamos precisar disso daqui. Ha! Voltei. Colocando esse daqui, vai dar pra produzir... A pia. Fazer umas quatro pias aqui. Tem um loucão pulando aí. Ok. Quatro pias. Mas você não sabe fazer isso daqui. É, você tem que queimar a clean. Queimando a clean, ó. Ela faz rapidinho. Isso daqui que é a cerâmica. Vou fazer um pouquinho só. A clean é bastante útil para fazer coisas para decoração. Pronto. Acho que agora tá pronto. Beleza. Já fiz quatro, né? Então vamos pegar aqui água. Cadê a água? Cadê a minha água? Ela tá no meu bolso aqui. E eu... Tá arregando lá pra pique. Depois vamos na minha casa. Quero mostrar a minha nova casa. Colocando a água no lugar de ferro, você consegue fazer a privada. Eu fiz dois negócios de trampolim à toa. Poxa. Preciso de mais... Preciso de mais clean. Ah, não se preocupe. Dá pra mim usar ainda esse bloco aqui pra fazer outra coisa. Esse bloco de pula-pula também, ele vira outro crafting, que é bem legal também. Só fazer mais um pouco disso. Na vida, eu vou fazer um instrumento. Foda disso daqui, que ele gasta muito material pra fazer. Beleza. Agora o fogão. Beleza. Tá dando um pouquinho de lag aqui, mas ok, né? Sempre acontece. E beleza. Temos aqui agora os itens mais comuns que o pessoal pede pra casa. Ok. E com isso daqui, vamos precisar do corante verde e do solvente. Você está fazendo o que? Eu vou fazer um bloco que também serve como armadilha, que é o green crop. É aquele verde? É, aquele verde. E fizemos dois green crop. Esse bloco aqui, ele é parecido com o bloco de lodo. Olha como que vocês podem ver. Ele é bem parecido mesmo. Só que ele tira menos dano por vez. Ele é um pouco diferente nesse aspecto. Ele tira menos dano. Mas ele é praticamente o mesmo efeito. Esse bloco aqui. Eu ganhei alguns, mas eu sei fazer esse daqui fácil. Agora pra fazer lixeira, você precisa de um martelo e do steel aqui. Esse daqui é o que vocês devem fazer pra vocês guardarem itens e coisas do tipo. Bom, pra vocês fazerem esse tipo de material, vocês vão precisar de aço. Deixa eu fazer aqui dois aços, né? Vamos pegar aqui. Deixa eu ver se a gente precisa de dois aços. Eu vou fazer quatro. Já pra deixar de reserva. Então, beleza. Temos aqui quatro qual de carvão. A gente vai precisar de oito ferros. Eu não sei quanto que isso daqui vai dar, mas acho que vai dar pra fazer uma ou duas lixeiras. A gente vai precisar da prata também, galera. Então, vamos lá refinando o ferro. Vamos lá, mais um pouco. Então, galera, se você está gostando do vídeo, deixe seu like já. Aperta aí seu like. Compartilha com seus amigos aí. Como diz o nosso amigo aqui do CubeCastle, e favorita aí pra ajudar. Beleza. Você vai colocar as barras aqui de ferro. Ela vai aparecer o Iron Plot e o Spinner Bar. Quando você colocar a Coal, vai aparecer aqui o de Steel. E agora você vai poder fazer aqui Steel Blocks. Eu tenho bastante Steel Blocks aqui. Então, eu vou assar os dois. Dois aqui. Beleza. Não, não aqui na Clash. Aqui na formália. Aqui. Ele vai assar. Ele vai virar uma barra. Ele vai virar uma barra. Eu preciso de dois dessa barra. E mais uma prata. Pra ele virar um bloco. Aqui. E prata. E aí ele vai virar esse bloco aqui. Você pode bater nele mais uma vez. E você praticamente faz esse material aqui. E aí você pode fazer a lixeira também. E ela também serve pra fazer outros craftings de máquinas mais complexas. Eu vou já deixar guardadinho aqui. Pra usar depois. Se vocês quiserem também aprender outros craftings. Não se esqueça de deixar nos comentários. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já craftamos bastante coisa. Já mostrei também muita coisa. Se vocês querem aprender outros ítens. E descobrir alguns ítens que não são craftáveis. E como consegui-los. Deixa aí nos comentários. O que vocês querem aprender. Vamos na minha casa. Deixa eu mostrar a casinha. Eu acho que eu perdi algum item de crafting. Deixa eu ver aqui. A mesma faca. A galera toda aqui. Já chegaram gente aqui. Eu acho que não precisava da corda. Mas ok. Fiz a faca aqui. O que eu precisava. Bom. Uma pessoa que é. Eu entendi farinha. Farinha. Olha. Uma pessoa. Um coelho. Coelhinha. Só que eu recorto. Não vou cortar o resto. Porque eu não posso. Dando o Knotback. Tem um coelho aqui na loja. Coelhinho. Coelhinho. Ela sempre me dá gorjeta também. É. É porque ela. Pensa que é íntima. Ela pensa. Depois eu vou ter que fazer mais varinha aqui. Deixa eu colocar aqui todo o dinheiro no porquinho. Pronto. Essa vaca. Vamos ver aqui quanto que a gente ainda. Já tem já. É daqui a pouco a gente já vai estar com dois mil. E aí vai estar faltando. Dezoito mil. Mas ok. Vamos na minha casa. Tá. Vamos lá na casa da Jessiquinha agora. Vamos lá amor. Conseguiu você. Vamos indo pra minha casa. Minha casa foi o Okan que. Produziu a minha casa. É só escrever aqui. Vai lá e quando você avisar eu teleporto pra você. Vem meu querido. Nossa perto de você e eu. Tipo. Vem meu querido. Pronto. Venha na minha casa. Eu fui espanou no meio do mar. Que bonito. Vem de novo. Nossa tipo. Uma parte de gente me seguiu e também caiu no mar. Todo mundo se fodeu. Então galera. Essa aqui é a minha casa. Foi produzida. Foi feita pelo Okan Gamer. E algumas coisas fui eu que fiz. O barquinho aqui foi eu que fiz. Aqui pra. Pra chegar aqui. Por causa que é pelo mar que a gente veio. Como que vocês viram ali. Né. Precisei de um barco pra sair de lá. Verdade. Deixa eu... Mostra aí o resto da casa. Você pode. Aqui é as plantações. Aqui temos plantações de estrelas amarelas. Temos plantação aqui. Daquelas bolinhas vermelhas e algodão. Eu não sei que fruta é essa na verdade. Temos aqui uma criança correndo atrás da gente. Temos aqui também a borracha. Pra mim é cola. E aqui é pedra, ó. Eu cheiro todas, ó. Cheiro a todas. Ó lá. Temos aqui a plantação do Flávio. Tinha mais, só que ele já fumou todo aquele caracol. Brinks. É, ele ficou fumando bastante. Aí eu tenho que ficar pegando sempre. É, não é muito legal. E entra aí na casa. Ó, tá vendo a porta? Vê que tem essa porta. Ela funciona. O cara tá impressionado pra minha casa agora. O cara tá impressionado com a porta. Ai, caramba. Ó, temos aqui a cozinha. Temos aqui, ó. O local que recebe as visitas. Pena que não tem uma TV aqui nesse jogo, né? É, não tem. Criadoras do jogo, criem um crafting de TV, por favor. Temos aqui a sala de reuniões. Você coloca uma cadeirinha de mestre aqui, peraí. Oh, ok, né mestre. Eu sei que manda. Eu que manda nessa porta. Oh, eu que manda. Ó, que ele também mora aqui na minha casa também. Ele moda em tudo. Mas quem organiza a casa é ele, mas... Quem dá as ordens aqui sou eu. Ah, agora tem essa cadeirinha aqui dos mestres. Tá bonito agora. Agora, aqui... Aqui é meu quarto. Aqui é o quarto dela, ó. Tem até um banheirinho particular aqui só pra ela. Não só o meu quarto, né? É. Tem uma cama de casal aqui, não é à toa, né? Uhum. Tem uma cama de casal aqui, não é à toa. É a nossa King Size. Deite aqui. Não, temos visita. Temos visita. Tem uma criança ali olhando, não pode ver esse tipo de coisa. Não pode ver esse tipo de coisa, criança. Ele tá impressionado com a porta. É, eu fiz essa porta aí com a essência fantasma. Dá um trabalho do capiroto pra fazer isso daí. Por isso que eu parei de vender lá na minha casa esse bagulho. No próximo vídeo ele vai estar ensinando como que faz, né? A parte aí da porta aí. É, essa essência de fantasma é a coisa mais pilha da puta que já inventaram aqui no jogo. Deveria ser muito mais barato isso. Parece que demora pra cacete pra fazer. Só pra você ter uma ideia. Você precisa fazer com madeira morta, você faz a bolinha de fantasma. Demora tempo pra caramba você fazer uma. Aí você precisa queimar seis pra fazer um pó. E aí você precisa de seis pó pra fazer um desse a essência. Que ela só abrange um bloco. Ou seja, pra você fazer, por exemplo, uma parede inteira, isso daí, você vai perder um quarto da sua vida. Ei, o que que é isso aqui, ó? Eu te dei também. Eu te dei também. Mas você acorda. Ela serve pra fazer uma escada de corda. Eu dei pra você uma escada de corda. Então eu espero que vocês tenham gostado da minha casa. Não só a minha, mas a do Orcham. E da Master Raya. E já ia falar Master Shelks de novo. Master Shelks, vai só poder falar. Eu tô precisando. Eu tô precisando. Eu não sei. Eu acho que é convivência. Céu bicha. Céu bicha. Céu bichão. Céu bichão. Céu bichão mesmo, hein? Céu bichão mesmo, hein, doido. Vamos botar pra casa dele? Gostou do vídeo? Dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Ah, você pegou... Ah, tá. Aqui do lado. Nossa, pô. Sua casa aqui, ó. Do lado. E aí você me teleportou pro mar. Por quê? Não sei. Não, ela me teleportou lá pra caixa prega. Você não que tá aqui do lado. Então, galera, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Passa no meu canal, Jessiquinha Gamer. Não perca a terça-feira aí. Jogo novo aí, galera. Me ajuda a compartilhar meu vídeo. Vamos crescer juntos, meu povo. E cadê você? Eu tô dentro da casa aqui. Eu ia falar aqui, aquele vulcão lá. Foi um inscrito que deu. A skin de vulcão pra colocar. Se vocês querem doar itens aqui, ó. Vocês podem jogar aqui o item em cima desse tapetinho aqui, ó. Ó, que ele não vai sumir. Você jogando qualquer item aqui, eu vou pegar mais tarde, por causa que aqui o item não vai desespawnar. E se você quiser doar cubics, é, a função disso daqui é pra isso. Você joga item aí, ele não some. E aqui você pode doar cubics pra gente. Doe também chapéus também, se vocês quiserem. Pra, finalmente, você usa essa bagaça aqui. Eu lembrei do ACD, velho. O que é? ACD. O povo doa para ACD. Doe para Masteraria, para um futuro mais OP. Né? Não é não? Masteraria, galera. Doe aqui, ó. Faça como eu. Doe. Ó. Tipo, doe uma aguinha aqui pra São Paulo, ó. Né? Então é isso. Gostou, já sabe. Like favorito, se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Doe se puder aqui pra ajudar. Aqui nas próximas gameplays. E é isso. O Aken falou, o Aken vazou. Fui. Tchau. 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 Tchau.